Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel E eu sou a Shirley No vídeo de hoje nós vamos jogar um episódio de Mother Simulator Estamos agora, Gabi, no dia 30 já Sim, a gente avançou algumas fases Pra ter novos desafios e novas coisas Pra fazer aqui no jogo E eu digo, Gabi, tem Tem novas coisas pra fazer no jogo Eu vi que temos um cachorro ali Ainda não tem nada pra fazer com ele, Gabi Porque eu acho que tem que esperar o dia certo Mas eu achei engraçado já, ele tá ali Ele é grande, né? Ele é grandão Ele é grande Parece mais um cavalo Então vamos começar o dia, Gabi? Vamos sim Nesse jogo nós viramos mães E temos que fazer várias tarefas Antes que o tempo acabe Isso Vamos ver como a gente vai se sair aqui, hein? Vai, Gabi, olha lá Que isso Isso Veja desenhos Nossa, que sujeira Por que tá tudo... Vai, Gabi Pega o neném, pega o neném Mas toda essa sujeira, o que aconteceu? Olha, quanta sujeira Gabi, tá batendo a cabeça de criança Mas ele não tá conseguindo andar direito Em cima dessa sujeira Caramba, que casa suja Nossa, tá muito suja Suja, Gabi Essa casa tá... Ele quer ver o que, Gabi? O que você quer ver, filhão? O amarelo ali Esse é inédito, hein? Ali, ó, do sol Aqui, achei Um dia ensolarado chama esse aqui, Chi Ai, que bom, Gabi Aparelho de DVD Que é diferente Tá assistindo Tá feliz, filho? Eu tô muito preocupado com essa casa Tá suja demais Olha ali Ah... Mas, Gabi, não mandou você fazer isso ainda não Mas, Chi, essa sujeira toda atrapalha eu de andar, entendeu? Ah, tá Então, se eu limpar é melhor Então, se eu limpar é melhor Caramba, mas tá muito sujo Nossa, Gabi Que horror O que aconteceu? Gabi, alimente o bebê agora Solta isso, vai Vou soltar É bom que fica aí, né, Gabi? Olha, o tempo de eu ir buscar o bebê e alimentar ele É o tempo de você deixar o seu like Boa, gente Esse vai ser o nosso desafio do like, hein? Like, like, like Esse é o tempo todo, Gabi? Não, quando eu falar já Ah, tá Um, dois, três e... Já Põe ele na cadeira, Gabi Vai, pega a lavadeira Ah, mas isso dá tempo de deixar like Será? Dá tempo de se inscrever Dá tempo de mandar mensagem pro amigo e falar Olha, se inscreva no canal do Gabriel e Shirley É muito bom Um, dois, três e... Acabou! Acabou nada, Gabi Você fez o leite? Ah, esqueci do leite Esqueci do leite Caramba Gente, olha isso Mas conseguiu aí deixar o seu like? Escreve nos comentários Gabi, tem coisa aí no chão Caramba, eu atrasei o tempo todo Deixei o bebê nervoso Você é péssimo, hein, Gabi? Além do que, eu posso ter... Pisado na sujeira e tá sujando mais ainda Mais ainda, entendeu? Tadinho do bebê, Gabi Desculpa, filha É que a mãe tava aqui, ó Preocupada com outra coisa Eu sou mãe ou sou pai? Sou pai, né, Gabi? Pega aí, pega, pega É que chama Mother Simulator Pode ser Father Simulator também pra você, tá bom, Gabriel? Tá, obrigado Ó, aqui a gente tem que seguir as cores Vamos ver quais cores vão acender Verde Rosa Amarelo Verde Mesma ordem Verde Rosa Amarelo Verde Deu certo? Deu certo Beleza, brincamos já disso aí Põe ele no cadeirão de... Eu não tô conseguindo ir pra frente direito Não, calma, Gabi Será que ele não quer dormir agora? Ah, quer dormir já Vamos, assim a gente já sai dessa fase, né, Chi? Nossa, ele tá atacando mesmo a criança, né, gente? Eu dei uma batidinha na cabeça dele Foi importante, Gabi, que ele dormiu Desmaiou? Não sabemos Mas ele foi dormir Então deu pra ver que surgiu novas coisas ali, né, Chi? Surgiu, Gabi E sabe o que é aquele amarelo no chão? O quê? Eu vou te dizer Xixi Xixi da mãe Aquele bando de poça amarela Sim, Gabi Porque a gente passou por uma fase que ela tem que ir no banheiro Quando não vai, ela faz ali mesmo Não acredito Que não tem tempo, entendeu? Caramba Vamos ver se aqui vai ser assim, Gabi Dia corrido Dia corrido Você controla agora, vai, Chi Ah, aqui, ó Brincade de esconde-esconde? Quer brincar de esconde-esconde? Nessa sujeira, gente? É, o esconde-esconde aqui, Gabi Põe no tapete do esconde-esconde Aí a gente começa Tá Quando abrir Ele sumiu mesmo? Sumiu Cadê o bebê? Será que tá aqui, não? Sumiu? A gente tem que achar? Tem que achar, Gabi Caramba Mas em compensação Ai, gente, o bebê está Essa casa tá muito suja Agora que eu sei que é xixi Tá suja e agora? Que ele tá engatinhando nessas coisas, Gabi? Por que você não pega o negócio pra limpar a casa e vai procurando ele ao mesmo tempo? Ai, que boa ideia, Gabi Eu tô aqui pra isso Pra ajudar você nesse jogo Ai, é mesmo Ele entala, né? É, ele fica mais lento quando sobe Aí eu vou procurando o neném Isso Cadê o neném da mãe? Cadê o neném? Cadê? Cadê? Será que tá aqui na cozinha? Não Será que tá nesse tapete? Que eu ia achar que eu estou empenhada nele, Gabi Ah, tá Ah, o neném tá aqui? Não tá o neném, né? Xixi, já pensou se a gente esquece dele e não acha nunca mais? Não, acho assim Aqui no quarto já procurei, né, Gabi? E aqui? Aí, vê se tá aí, Xixi Nenê Não Cadê o bebezinho? Não, não tá Ah, Gabi, tô ficando real preocupada O neném do pai? A gente vai perder, Gabi E é péssimos pais Perdemos um filho Ai, será que ele tá na sala? Ai, dá bem que a gente tem aquela menina grande do cabelo Vamos ficar só com ela Deixa eu ver se ele tá aqui na sala, Gabi Ali! Atrás do sofá Achou o neném Na foltrona Nossa, Gabi É o tanto de tempo que tem só Ah, seu neném sapequinha Gente, e agora? Ele quer assistir? Quer assistir o desenho Coloca o bebê no sofá e encontre o disco Não vai dar tempo, Gabi Ele quer o do sol de novo Pega o disco do sol O sol Vai Será que é esse? É, é o do sol, Gabi Ah, querido Vai, gente Me manda o próximo Vamos Porque eles demoram pra mandar Mas não para aqui não De correr o tempo, Gabi Troca a fralda Fez cocô Aquilo que tava no chão O amarelo Eu sei que era Xixi E o marrom, Gabi? Ah, Xixi Não, 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 não Não é possível que a gente esteja tão descontrolada assim Não, não Sabe o que eu acho que é o marrom? Bom, eu acho que é barro do cachorro Que fica indo lá fora toda hora Vamos pensar que é, né? Mas é que lá fora tá gelo só Tá, né? Não tá barro Não, tá sim É Quando afunda o pé, entendeu? Vamos botar a culpa no cachorro, né? Vamos, vamos Ó, Gabi, eu tô indo bem, hein? Você tá indo ótimo, Xixi Vou pegar o neném já, Gabi Com certeza ele vai querer alguma coisa aqui, ó Uma chupeta, alguma coisa Brinque de cavalo Ah, cavalinho É só pôr em você e ficar assim, ó Não, não é Não? Engraçadão Vai, 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 vai Balança E agora? Chega Dê a chupeta Encontra a chupeta Você tá rápida, hein? Eu tô rápida Caramba, você melhorou muito nesse jogo Eu sou, é o instinto materno, né, Gabi? Sim É o instinto materno que faz a... Lava a chupeta Lava a chupeta Não vai entregar a chupeta suja Eu nunca fiz isso Mas você já fez, Gabi Mentira Deu uma madeira vazia Mentira O que mais? Vai ficar com soninho e vai querer enanar Quer ver? Ah, soninho e enanar Gabi, você viu como eu fui bem? Foi Eu limpei toda a casa Nossa, gente, eu tô ótima nesse jogo Arrasamos, hein? Que dupla Vai, Gabi Vamos começar Ah, uau Abana a cauda com felicidade É o cachorro Chegou o cachorro Que loucura Olha lá, ele ali, Gabi Ixi, Gabi Gabi, primeiro alimente o bebê, vai Primeiro o bebê É, mas olha a barra do cachorro Tá vendo que tá diminuindo? O bebê espera, o cachorro não Isso é estranho, né? Dá preferência pro cachorro ao invés do bebê? Mas será que não dá pra alimentar o bebê e aí... Vai lá, Gabi Não, Xi, mas o cachorro, ó O cachorro não pode Então vai, então vai Cadê? Onde que tá a ração dele? O que eu faço com ele? Vou pegar a ração, olha Aqui Ração canina Comedor do cachorro Ah, que bonitinho Boa, coloca lá de volta, Gabi Pra não perder Assim? Ih, tá aqui no chão Vou deixar aí Se ele tiver fome, ele já vai comendo Essa é uma ótima ideia Boa ideia Vai, agora alimente o bebê, Gabi Dá Mamadeira, mamadeira Não vai tropeçar no cachorro, hein? Já pensou? Vou começar a dar ração pro filho E mamadeira pro cachorro Não é difícil Se fosse vida real Com certeza você faria isso Não é fácil, né? Vai, leite Não esquece para o leite dessa vez, Gabi Nunca esqueci Agora dá para o bebê Ixi O cachorro fez O que foi? Xixi aqui, ó Ah, mentira Aqui, ó Ah, não Ô, dog Então era ele, Gabi Era ele o tempo todo Vai lá pegar o aspirador O que o neném quer? Ah, não Brincar agora, não Mãe tem o que fazer Não, Xixi, mas... Não, Gabi Pega o aspirador, Gabi Ah, mas Xixi Gabi, o aspirador, gente Vai deixar aquilo ali Vai ficar pisando É, e o cheiro não tá bom, não E fora que fica escorregando, né? Ah, o bom é que esse aspirador Aspira tudo? É isso mesmo? É isso mesmo Ah, ótimo Não guarda, não Deixa ele aí, Gabi Precisamos comprar um desse Na vida real, hein? Precisamos Ah, o cachorro tá ficando com fome de novo, gente Eu também O cachorro tá parecendo meu gato, gente É, como o tempo todo Deixa ele ali Joguei Ih, caiu Tudo bem Vai, Gabi, agora Brinca com o neném Vamos brincar, bebê Ele quer brincar de gênios Presta atenção, Xixi Azul Amarelo Azul Amarelo Então vai Parece que o neném tentou atrapalhar Vamos repetir Azul Amarelo Amarelo Azul Amarelo Beleza? Pronto Põe ele no cadeirão, Gabi Ih, cachorro, por que não vai pra fora, hein, dog? Podia pôr ela fora, né? Qual nome a gente vai dar pro cachorro? Pega o brinquedo, Gabi Precisamos de um nome pro cachorro Vai ser... Ah, eu pego o elefante Elefante Geralmente tá sempre aí, né, Gabi? Mas quando a gente precisa dele, parece vida real mesmo Nunca aqui achei Ali, ali Ele tava sempre ali, ó É, quem é que mexe? Deve ser o cachorro Só pode Dá pro neném Pronto Cadê a nossa filha? Aquela que gosta de pentear o cabelo Ele também não tá hoje O que aconteceu com ela? Foi pra casa da amiga? Tá na casa da amiga, Gabi Tá A gente tem muita coisa aqui Coloca pra dormir Pega Vamos pôr Aí Aqui Opa Calma Berço Nossa Tá ficando muito difícil Cuidar de bebê Limpar a casa Cuidar do cachorro Depois a filha A filha Muita coisa Cospere-me, hein, Gabriel? Vai, você controla agora, Xie Bora, Gabi Ah, mas tem muita coisa agora Você não acredita? Ah, não Tem cachorro pra cuidar E tem a filha O que eu tô fazendo, gente? Eu fiquei... Dá licença, cachorro Passa Não Nossa Trata ele bem Cuida do cachorro Gabi Se ele aparecer na frente Você dá um chute Não, não chuta não Trata ele com carinho Leite Nossa, gente É muita coisa pra eu fazer, Gabi E dar pro bebê Isto Eu vou correr atrás da filha A filha, a filha Vai, vai, vai Mas por que que tu tava lento? Ah, você deve ter pisado em alguma sujeira do cachorro Será? Por isso que você tá lenta Ah, eu sei que tem um pente aqui agora Pentei o pente e é logo o cabelo dela Vai, Xie Tô penteando Vai que tem que limitar o cachorro Calma Corre, corre O cachorro O cachorro Vai, 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 vai Será que eu pisei mesmo em alguma coisa? Acho que não Não sei, Xie O cachorro tá ficando com Calma, Gabi Ele vai ficar nervoso Ele vai começar a morder todo mundo Você precisa alimentar ele Imagina, ele não é assim Vai, Xie Tá acabando o tempo A única coisa que acontece Cadê? Clica Ai, boa Boa E agora? O que eu faço? Põe de volta aqui, né? Chupeta Lava a chupeta pra dar pro nosso filho Aquele que é chupeta Agora eu entendo Por que que essa mãe pega as coisas Com tanta raiva, né? No começo eu não entendia, Gabi Mas agora? Pois é Ela faz tudo sozinha, coitada Ih, foi um Eu fiz tudo isso Só ticou um, Gabi Você vê Agora você tem que dar banho Nossa Sujou como? Aquele cachorro Foi o cachorro O cachorro tá sujando o nosso filho Aí eu coloco ele aqui na banheira, né, Gabi? Que o pessoal não tinha visto ainda Solta ele Não, acho que a gente chegou a jogar um chuveiro Ah, peraí Tem que pegar a esponja Esponja Vai, Xie Vai que a nossa filha tem que pentear o cabelo dela Sério? Porque aquela menina é impaciente Você tem que ver Ai, gente Totalmente impaciente Deixa o neném aí no banho que eu já volto, então É, Gabi Cuidado que você comecei na banheira Ai, eu tô perdida Vai lá, vai lá Pentei o cabelo dela Uou Filha, tá na hora de você aprender a pentear o cabelo sozinho, né? Tá Que lindinho É O cachorro tá ficando com fome Não acredito O que é mais importante? O bebê se afogando na banheira Gabi, ele não tá Ah Ah Fiz cocô aqui, gente Ah, eu tô ficando impaciente com esse cachorro O tempo todo quer comer, né? Quero que ele fique Não, pior é fazer cocô e xixi aqui Ah, no tapete ainda Tapete novo Comprei esses dias Não, Gabi Eu vou Quero esse cachorro lá fora Oi, filhão Ah, dormiu, tadinho Dormiu na banheira Ah, banheiro quentinho, né? Põe ali pra ver desenho Xii, ele quer ver desenho Desenho Depois do banhinho, né, Gabi? Isso Nada como um filminho, né? Isso Aí ele já vai sentir fome Quem sabe ele fica com soninho, né, Gabi? Qual fome ele quer? Ah, o do vermelhinho O frog Ai, boa, Xii Coloca no DVD Pronto Boa Será que eu já pentei o cabelo da menina? Que eu já tô aqui, Gabi? Isso, aproveita Porque com certeza ela vai querer pentear Vai Aqui, faça o outro já, filho Você não pediu, mas a mãe faz, tá? Pronto Porque a mãe sabe desse seu... Da sua vontade Aí, Xii Pega ele e já leva lá pra brincar de cavalinho Cavalinho Que o bebê quer brincar E aí você já alineia do cachorro Boa, Gabi Ah, assim é bom Trabalhando em equipe, né? Você vê quando a gente trabalha Não, tá atrapalhando agora Ah, tá Desculpa Isso vai alimentar o cachorro rápido Ah, o cachorro Vai, cachorro Vai, cachorro Ele fez outro Ele também é tanto de coisa que ele come, gente Tem que sair por algum lugar Vai O quê? A Xii Eu tô aqui do seu lado Vem como assim, Gabi? Você demora Você olha a ração Não Que bela ração Não faço isso Sabe o que ele fez? Mordeu a sua perna Que horror É, porque ele ficou com fome Quero esse cachorro fora dessa casa E aí, você tá gostando? Você viu quanta coisa nova tá acontecendo aqui no Mother Simulator? Tá ficando difícil, hein? Você viu que acabamos de falhar aqui Mas não vamos desistir Não É claro, se você quiser que a gente continue jogando Pra isso, escreve aí nos comentários E também não esquece de deixar o seu like Se você ainda não deixou lá no desafio É isso aí E agora, Gabi, vamos para o momento dos beijinhos? Boa Beijos para Stephanie do Rio de Janeiro Legal Beijos para Giovana de Sorocaba Boa Beijos para o Gustavo Albuquerque Para a mamãe do Gustavo, a Patrícia E pro papai do Gustavo, o Jefferson Que são de Jandira, São Paulo Que legal, a família toda Super beijo para todos vocês E obrigado, pessoal, por terem assistido mais esse vídeo aqui do nosso canal Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito E segue a gente nas redes sociais que estão aparecendo aqui na tela É isso aí A gente se vê no próximo vídeo Tchau 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 Tchau